A porta da sua amada Morou e cantava A sua amada chorou A esporte da madrugada O passarinho cantou Além de esgoteiras asas Toda que entra no céu A esporte da madrugada O passarinho cantou Além de esgoteiras asas E ouviu, Pai, Senhor A porta da minha amada Cantando em paz e cantiga A porta da sua amada Morou e cantava A sua amada chorou A esporte da madrugada O passarinho cantou 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 A esporte da madrugada A esporte da madrugada A esporte da madrugada